Eu não sei como eu fui parar ali, eu lembro do ano, 1963, do endereço, eu morava na rua Barata Ribeiro 716, o mitológico BR-716. Estou preocupado com isso aí, você está bebendo muito, me disseram. Você sabe que tudo que eu queria na vida era ser dono de botequinhos. Eu sonhava amar o Felipe do mesmo jeito que a minha mãe dizia que amava meu pai, para a vida toda. Felipe, eu não estou com o João Manuel, teu melhor amigo. Ah, filho da puta, eu mato ele. Foi eu que apresentei vocês dois. Para, para, para. Vai perder o porra. Eu perdi a mulher, eu perdi o apartamento, meu roteiro é uma merda. Vamos fazer uma festa, despedida. Uma festa. Bando de vagabundo. Vamos lá, as pessoas são ótimas, vamos adorar você, vamos. Depois de alguém te dar uma carona para casa. Sempre achei você a mulher da minha vida. Alô, Gilda? É, eu, Felipe. Saudade de você. Fiquei fascinado, eu preciso te ver. Minha paixão, o sentimento maior que Deus inventou, é o Himalaia de Deus. Meu filho, cuidado. Não saia de casa. O exército está amando um golpe de Estado. Vamos para a rua. Eu vou. Você está meu, você está meu aquecendo. Nunca pertencia a nenhum grupo, só o nosso. Os bêbados, os loucos. Você é linda. Desde criança eu tenho esse sonho, ser escritor, fazer cinema, teatro. Eu vou conseguir. Eu não me apaixono fácil. As pessoas dizem que se apaixonam fácil por mim. Eu tenho um amor no peito que não tem como expressar. É a condição humana. E tudo isso acontecia sem que a gente soubesse o que estava acontecendo. Fácil. 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 Tchau, tchau